Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os familiares. Então, vocês viram o vídeo da Lu na cozinha, ensinando a fazer um bolo com farinha de arroz sem glúten? Gente, é um bolo maravilhoso, tá aqui no canal, acessem. Vocês que gostam de cozinha, gostam de cozinhar, acham legal, eu gosto, né? Não sou chefe de cozinha, mas eu, como muita gente tá falando aí, a Lu manda bem, né? Porque eu faço tudo certinho e dá muito certo e fica muito gostoso, tá? Então, no vídeo anterior, eu ensinei a fazer essa máscara e deixei também disponível, está disponível os moldes PMG e GG. Gente, essa máscara ficou maravilhosa, olha. Hoje, nós vamos fazer, aprender a fazer, né? Vocês vão aprender a fazer, passo a passo, que é um molde muito simples, né? Do tamanho M e G, que G é o que eu uso, né? Então, sempre vai ter o G, tá? Aí eu dou uma dica do GG também, como fazer pra fazer o GG, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, acesse o link que tá aqui abaixo e peça a participação que eu aprovo. Com muito prazer. Gente, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você será avisado. Avisado ou avisada, né? Me sigam no Instagram também, tá? Tem... Em breve terá novidade, eu tô falando mais porque aqui em Curitiba tá chovendo muito e eu dependo de sair pra comprar algumas coisas, né? E ainda não fiz o vídeo do jogo pro banheiro, que foi vocês que fizeram a opção pelo jogo do banheiro, né? E eu não fiz ainda porque eu dependo de sair pra comprar os materiais, né? E aqui em Curitiba tá chovendo bastante, todos os dias, né? Esses últimos dias aqui de muita chuva, né? E aí fica bem difícil pra mim sair. Mas logo que parar eu vou comprar todos os materiais pra fazer, conforme prometido, tá? Em breve também terá o sorteio, né? Nós estamos já trabalhando em cima disso. Na verdade, meu filho tá trabalhando em cima disso, que é ele que faz nessas coisas também. Eu agradeço a todos vocês, todos que estão comigo, que gostam do que eu faço. Que deixem seus comentários. Gente, muito obrigada pelo canal de vocês, olha, de todo o meu coração, tá? Um agradecimento também especial pra todos vocês, que inclusive mandam mensagem pra mim, que estão se inscrevendo no canal da minha filha, das minhas filhas, Larissa e Dariel Lamp. Quem quiser conhecer o canal dela, que tiver interesse, tá aqui abaixo também o link, o canal delas, tá? Só é clicar e vocês vão, além de conhecer, né, as minhas filhas, vão ver o que que ela faz, o que elas fazem, se vocês gostam. Se gostaram, se inscrevam, tá? Então, grande beijo e vamos começar. Gente, vamos fazer o tamanho M, tá? Tamanho M. Vamos. Aqui eu cortei 19 de altura por 18 de largura, tá? Mas vamos lá para as medidas corretas. Vocês vão precisar dezenove, riscar dezenove por doze. Tá? Eu já até risquei aqui, olha. Aqui, você vai colocar a dobra do tecido. Então, é dezenove por doze centímetro. Doze é a largura. Olha, vamos marcar aqui na lateral, tá? Aqui é a parte do nariz, que é a dobra do tecido. Vamos marcar cinco centímetros e meio. Cinco e meio. Vamos também descer cinco e meio. Cinco vírgula cinco. Aqui também, embaixo, olha. Cinco e meio. E aqui também, cinco e meio. Vamos. Olha, da onde eu marquei cinco e meio, eu vou encontrar o meio. Olha, aqui deu seis e meio. Tá? Eu vou marcar aqui três e meio. Não tem problema. Três centímetros e meio. Que é um pouco mais, né, que... Pode marcar três e meio, olha. Daqui pra cá. Tá? Da parte do nariz pra cá. Marcou os três e meio, vai descer um centímetro. Desce um centímetro, que você... Então, você vai... Olha, pegar dessa pontinha, que é a parte do nariz, pra cá. Pra cá. E vai também juntar aqui, olha. Da onde eu marquei os cinco e meio. Tá? Aí, nós vamos fazer isso aqui, olha. Nós vamos fazer uma pequena curva aqui, que é pra ficar um pouquinho mais bonitinho. Assim, ó. Sabe? Quem quiser fazer essa curvinha, quem não quiser fazer, deixa retinho mesmo. Mas eu gostei de fazer assim. Tá? Aí, tira esse biquinho, pronto. Tá? Aqui é um centímetro. Aí, da onde marcamos? Cinco e meio, cinco e meio, você vai fazer isso aqui, ó. Isso. Pronto. Pronto. Agora, só é cortar que o molde M já está pronto. Ah, não. Não tá pronto. Faltou um detalhe. Então, aqui, da onde marcou cinco e meio, é a parte, gente, porque o que foi que eu fiz? Eu preferi fazer essa máscara com elástico regulável, né? Porque muita gente pergunta, e o tamanho X? Eu não tenho como definir o tamanho, né? Porque muda muito o tamanho dos rostos, né? Então, olha. Da onde eu marquei cinco e meio, eu vou marcar dois. E aqui também eu vou marcar dois. Olha, aqui foi dois e aqui dois. Aí, eu vou unir. Pronto. Agora, só é cortar, que essa aqui é a parte do elástico, né? Então, vamos cortar. Pronto. Tamanho M está ok. Cortar com o tecido dobrado do mesmo tamanho, que eu já deixei folga para a costura, tá? Essa aqui é a máscara 3D esportiva. Gente, fica maravilhosa essa máscara. Vamos agora para o tamanho G. Olha, também cortei a mesma coisa, sabe? Eu cortei maior, né? Aqui, eu cortei 20 por 18, tá? Mas nós vamos precisar, para o tamanho G, 20 por 13, olha. 20, que é a altura, por 13, tá? Aqui é dobra do tecido, dobra do tecido. Vamos descer na lateral 6 centímetros e aqui 6 centímetros. Aqui é a mesma coisa, 6 centímetros e aqui também 6 centímetros. É muito simples esse molde, né? Tudo 6, olha. 6, 6 e 6. Aqui da parte do nariz para cá 7 centímetros. Vamos colocar 3,5. 3 centímetros e meio. Medir os 3 centímetros e meio, eu vou descer 1 centímetro. aí, vamos fazer isso aqui, né? Fazer a ligação dos pontos, é muito simples. Aqui, só é descer um pouquinho aqui, olha, vai ficar bem bacaninha aqui. Pronto. pra fazer aquele biquinho que fique mais bonitinho. Até rimou, né? Biquinho mais bonitinho. Vamos lá. Onde eu marquei 6 e 6, só ia fazer isso aqui. Aqui embaixo também. Agora, esse aqui, que é o G, nós vamos também sair aqui com 2 centímetros. 2 centímetros. E vamos fazer essa ligação. Aqui 2 e aqui 2 que é pro elástico. Pronto. O molde G tá pronto. Agora, vamos cortar. Aquela curvinha, né? Fica bem bonitinho. Mas é opcional. Quem não quiser faz reto que faz isso. Pronto. O molde G também está pronto. Nós estamos aqui com M e com G. Quem quiser fazer o GG vai fazer com 20 por 14 e aqui vai aumentar 3 centímetros. O processo é o mesmo. Tá? E vai fazer 6 também nas laterais. Só isso. Ok? Então, aproveitem bastante aqui os moldes. Gente querida e amada, olha, os dois moldes passo a passo estão prontos. Aproveitem bastante. Tá? Vocês viram que eu dei a dica de fazer como fazer o GG também. É muito simples. É um molde simples mas realmente precisa das medidas corretas porque eu faço os moldes que deixa justo no rosto. Não faço de qualquer jeito. Vocês que me seguem sabem disso. Então, vocês que acessem mesmo que não me seguem mas que fazem o que eu ensino vocês sabem disso. Tá? Então, deixe seus comentários. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Se cuidem. Tá? Olha, grande beijo pra vocês. e aí e aí e aí e aí